Fala minha galera, beleza? Sou Tony na trilha, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal, tá bom? Hoje eu estou aqui às margens da Bahia do Pontal, na cidade de Leos, no sul da Bahia, tá bom? E como eu já venho fazendo alguns vídeos aí, mostrando a situação aqui no nosso município, das fortes chuvas que vem caindo, hoje eu estou aqui na Bahia do Pontal justamente para mostrar a você todo o resíduo que o rio Cachoeira acaba trazendo e depositando aqui no nosso litoral, na cidade de Leos, tá bom? Como você pode ver aí na imagem, muitas baronesas, muito lixo, tudo que a força da água pode trazer, ela traz e acaba, esse material acaba vindo para aqui na Bahia do Pontal, né? E quando a maré seca, acaba indo para as praias. Esse material é jogado na areia, né? Depositado na areia aí pela maré. E a prefeitura ainda não iniciou a limpeza das praias, porque o rio ainda está cheio. Então, toda vez que a maré sobe, ela traz mais resíduos aí do rio e fica nessa sequência aí. Maré sobe, maré desce e sempre está trazendo esse material, né? Você pode ver aí que a tonalidade da água é bastante escura, né? Se é que dá para ver a água aí. Isso aí é consequência do rio que está cheio. A água, ela fica meio amarronzada. E você pode ver aí, ó, muita planta de baronesa. A previsão ainda é de chuva, não forte, mas ainda é de chuva. Essa noite aí tivemos trovoada, raios, uma frente de vento aí também muito forte, né? Por esse motivo aí de mau tempo, os pescadores aqui do nosso município não estão saindo para o mar para pescar, né? Porque é muito perigoso estar saindo para fazer a pescaria aí, né? O pescador vai ficar aí exposto a todos esses elementos da natureza e é muito perigoso. Então, você pode ver na imagem aí que tem muitos barcos aqui ancorados, aguardando o mau tempo para passar, né? Para que eles possam voltar a exercer aí a sua profissão de pescador, tá bom? Então, a chuva, ela é muito boa. Mas o que está acontecendo aqui no nosso município é que ela está caindo em um volume muito forte, muito grande. E toda essa água vem causando aí, né? Muitos transtornos, muitos prejuízos. É aqui na cidade de Ilhéus, de Itabuna e outras cidades aqui do município do sul da Bahia e também no extremo sul da Bahia, tá bom? Eu vou seguindo aqui, você pode acompanhar na imagem aí, ó. Toda essa faixa aqui da Bahia do Pontal se encontra dessa forma aí. É muita sujeira. As embarcações também não podem estar circulando aqui na área, né? Porque esse material pode estar causando aí prejuízo aí para os donos de barco, né? Já que ela pode enroscar na hélice do motor e vir causar aí um prejuízo, né? Uma perca aí no motor. E é isso, pessoal. Eu já fiz alguns vídeos aí mostrando a situação em Itabuna, né? Fiz um vídeo também no Banco da Vitória. Fiz um vídeo na Vila Cachoeira. O pessoal está acompanhando, está assistindo aí no canal, tá bom? E hoje eu estou passando aqui na Bahia do Pontal, né? Para mostrar e atualizar você aí do que vem acontecendo no nosso município, tá bom? Se você gostar desse tipo de conteúdo, você já pode estar deixando aí o seu like, beleza? Deixe o seu like aí no vídeo. Se você está passando por aqui e ainda não é um inscrito, se inscreva aí no canal para estar fortalecendo a gente aí, tá bom? Estar motivando a gente a trazer novos conteúdos, beleza? Você também já pode estar compartilhando esse vídeo aí. Ative também os sininhos para você estar recebendo aí em primeira mão, né? As notificações dos próximos conteúdos. E é isso aí. Vamos seguindo aqui. Eu vou mais à frente aqui um pouco, para você ver que toda essa faixa aqui está desse jeito aí. Isso sem falar na quantidade de baronesa e de lixo que está nas praias, tá bom? Isso é só o que está aqui na Bahia do Pontal. Só lembrando aí para você que não conhece o nosso município, a Bahia do Pontal, ela é formada pelo rio Cachoeira, que se encontra com o mar depois da ponte do Jorge Amado, que fica ali mais à frente, tá bom? Você pode ver que as embarcações aí ficam em meio a todo esse material. A água, que nesse ponto aqui, nos dias normais, é uma água transparente, né? A água da maré. Você pode ver que é uma água barrenta, muito suja. Toda essa água aí é trazida pelo rio Cachoeira, né? Que vem trazendo tudo e aí acaba bagunçando, né? Deixando a força do rio. Mexe muito com a água e todo esse material acaba deixando a água nessa cor aí. É isso aí. Vamos aqui mais à frente um pouco. Mas você pode ver aí que toda essa faixa se encontra aí nessa situação aí. De muita baronesa, muito lixo. Tudo que o rio pode trazer, né? Tudo que a força da água pode trazer, ela traz e deposita aqui nessa área. É um fenômeno, né? Da natureza. Ali à frente temos a ponte Jorge Amado. E ao lado direito ali temos o Morro do Pernambuco. A Baía do Pontal. Em Leos. É isso aí. Você também pode estar deixando aí o seu comentário, tá bom? Deixe o seu comentário aí no vídeo. Compartilhe aí esse vídeo com os seus familiares. Vou seguindo mais à frente aqui. Vou seguindo aí até ali a Bahia. A colônia de pesca. Ali à frente temos mais alguns barcos que estão parados por esse motivo no qual eu já falei. Os pescadores aí acabam acumulando aí um prejuízo, né? Porque se eles não saem para pescar, né? Não tem uma renda. Aqui à frente fica a sede da colônia de pescadores. Aqui da zona sul. E o pessoal tá ali, ó. Só aguardando o tempo melhorar, né? Alguns deles aí ficam dando manutenção no barco. Fazendo o que é possível fazer quando o barco tá parado, né? Já que quase eles não param. Tá sempre no mar pescando. Então, estão aproveitando esse tempo aí pra agilizar algumas coisas aí nas embarcações. Pra quando o tempo melhorar, eles partirem mar adentro, né? Aqui fica a colônia de pesca. Aí ao lado fica a Avenida Lomanto Júnior. É isso aí. Tony na trilha. Atualizando você que vem acompanhando aí as chuvas dos últimos dias aqui no nosso município. Tá bom? Eu agradeço a todos aí que estão interagindo no canal. Você que já é inscrito, meu muito obrigado, tá bom? Aqui você pode ver que tem alguns barcos ancorados um ao lado do outro aqui, né? E nesse ponto aqui tem muito baronesa, como tem em todo o entorno aqui. É isso aí. O sol saiu um pouco, né? Mas ainda não é aquele dia de sol perfeito. É isso aí, pessoal. Forte abraço a todos. Obrigado por você que assistiu o vídeo até o final e até a próxima. Valeu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.